O que está fazendo isso comigo? Pode começar a me ligar Eu sou a minha volta de batalha Até que eu quero alguém mais Eu sou a minha volta de batalha Eu sou a minha volta de batalha Eu sou a minha vida Eu sou a minha volta de batalha Até que eu quero alguém mais Eu sou a minha volta de batalha Aí não me dá as minhas mágoas do caminho Fala palmas! Rapaz! 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 Minha esperança de ter você de novo Será que já tem outro Te dando tudo aquilo que eu deixei faltar Me deixe a minha porta Vou dar um minuto enganado De aceitar ouro no tempo É pra lá que eu vou poder reter O que se multiplica É pra lá que eu vou poder reter Se levar de alguém Que melhor ainda É pra lá que eu vou poder reter Sabe aquele amor É pra lá que eu vou poder reter